Bom dia, gente. Agora são seis e quarenta e nove da manhã. Ai, que coisinha, que coisinha. Oi, pessoal. Oi. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi. Oi, pessoal. Oi. Oi, pessoal. Agora sim, amigos. Bom dia. São sete e quarenta e cinco. Eu tô mega atrasada pra ir trabalhar. Olha, vai ser difícil. E eu acordei no horário. Tipo, eu sempre acordo bem cedo. Fala tempo de fazer as coisas, mas acabei... Enfim, eu enrolei demais pra comer. Essa é a real. Mas eu acho que é porque, como eu tô... Eu me entendi gravar vlog, sempre que eu gravo, eu acabo assim me dispersando. Eu não consigo, tipo, me concentrar muito bem em tudo que eu tenho que fazer ao mesmo tempo. Mas, tudo bem, gente. Não tem problema. Hoje é quarta-feira. Como vocês podem ver, eu tô com o cabelo vermelho. Pintei minha sobrancelha ontem. Toda diferente. Crise assistencial, isso se chama. Mentira, gente. Mas dá tempo que eu queria pintar meu cabelo de vermelho. Eu tava com ele vermelho uma época. Não com vermelho quanto agora. Eu tava começando o processo de avermelhar ele. Mas eu acabei desistindo porque... Acho que é porque judia muito do cabelo, sabe? Tem que descolorir muitas vezes e tal. Mas agora eu tive coragem de começar e terminar ele. Eu fiquei uma semana, gente, pra fazer isso. Juro. Acabei de deixar o Percy ali na Babysitter. E, bom, gente. Como eu tava falando, eu tenho advogado agora na parte da tarde. Porque é simplesmente uma merda, né? Depois que você separa, aí tem que ficar se humilhando pra conseguir pensão e etc, etc. Então aí eu tô nesse processo agora, né? De ficar gastando dinheiro com coisas que eu nunca ia estar gastando. Mas, né? É assim que querem e é assim que vai ser. Bom, é isso, gente. Eu vou trabalhar agora. Agora são 8h05. Eu tô mega atrasada, meu Deus. Mas eu vou trabalhar. Vou fazer essa casa rapidinho. Tenho que chegar em casa, fazer mil coisas. E é isso. Mais tarde eu volto aqui pra gente conversar mais. E aí, amigas? São meio dia e 20h agora. Eu já tô em casa. Eu tô sem bateria na câmera. Deixei carregando um pouco só pra conseguir gravar pra vocês esse take de agora. Mas eu já cheguei em casa. Eu tomei um banho, lavei o cabelo, como vocês podem ver. E agora eu fiz um aborto. Fiz um almocinho. Olha quem tá aqui, brincando. Olha, oi! É o filhinho da Márcia, gente. Da minha outra gata, da cinza. Bom, eu vou deixar minha câmera carregando agora pra conseguir gravar mais tarde pra vocês. Bom, gente. Eu vou esperar minha chapinha esquentar. Porque eu acabei de secar meu cabelo. Só que ele ficou com um pouco de frizz. Tão só dessas pontas, né? Eu sei, tá horrível. Mas, enfim. O importante é que tá vermelho. E eu vou fazer, gente, uma maquiagem rapidinha agora. São 1 e 5 da tarde. Eu tenho que sair 2 horas de casa. Pra poder ir lá no meu apoio com o meu advogado. Ai, gente. Sério. É um saco, assim, ter que ficar gastando dinheiro. Esse tipo de coisa, sabe? Uma coisa que poderia ter sido resolvida... Resolvida formalmente, né? Tipo, poderia ter sido resolvida de outras formas. Mas, infelizmente, nem tudo depende só de mim. Eu sempre começo maquiagem usando esse serum aqui da Kylie Jenner, tá? Ele é muito bom. E eu tô fazendo maquiagem porque depois eu quero ver se dá tempo, né? Na verdade, pra eu gravar alguns TikToks antes de eu sair ou na hora que eu voltar. E é isso. Deixa eu fazer aqui uma make. Gente, essa é a primeira vez que eu tô fazendo uma maquiagem com a minha sobrancelha nova. Porque ontem eu descolori ela. Se vocês não viram ainda, eu postei lá no meu TikTok o processo. Eu vou deixar pra vocês no link aqui da minha bio. O link do meu TikTok aí vocês procuram lá pra vocês darem uma olhada e deixar um like. Mas eu descolori ontem. Descolori não, né? Eu tingi ela ontem. Eu não usei o método de descoloração antes. Eu já tinha feito isso uma vez e não tinha nada muito certo. Aí dessa vez eu tentei de novo. Aí eu só... Aí eu só passei a tinta direto mesmo. E aí deu certo. Talvez eu tenha que fazer mais uma vez. Porque eu não deixei muito tempo. Eu fiquei com medo, sabe? De ficar muito ridículo. E aí... Eu deixei só, tipo, 20 minutos. Mas acho que a próxima vez quando eu for retocar o meu cabelo... Que eu tenho que retocar a minha raiz, na verdade. Aí quando eu for retocar a minha raiz, talvez eu aproveite pra retocar a minha sobrancelha. E eu gostei, gente. Achei que ficou bem diferente. Achei que eu tô muito branca, só. Eu não tô acostumada, sabe? Sempre tive sobrancelha bem, bem preta. Natural mesmo. E o cabelo também bem escuro. Então agora me vi assim com ele... Com os dois, né? Mais claros e de outra cor, assim, que não é muito comum. E aí me acho um pouco estranha. Mas eu gostei bastante do resultado até. Uau! Gente, sério, eu tô amando a minha sobrancelha desse jeito. Ok, amigas. Já estou aí lista. Oh! Tava escutando a musiquinha espanhola. Minha cabeça ficou no modo ativado espanhol. Já tô pronta. Olha só. Meu cabelinho tá pronto também. Cara, eu tô amando essa sobrancelha, sério. E agora eu vou só trocar de roupa. E... Que horas são? 1h30. Já tenho 30 minutos pra sair. Eu acho que eu vou só dar uma organizada nas coisas ali no fundo. Porque... Gente, comprei um negócio ontem na Target. Olha só. E me dando um assunto no outro. Eu comprei um negócio na Target ontem. Porque... Aqui nesse quarto da casa nova que eu mudei de casa, né? Aí nessa casa aqui nova não tem closet no meu quarto. Então aí eu tô, tipo, com um milhão de dressers aqui no meu quarto. E eu tô sem espaço pra colocar as minhas bolsas agora. Então, é o seguinte. Gente, não reparem a bagunça. Mas eu comprei esse negócio aqui ontem na Target. Cadê? Pra contar. Comprei esse troço aqui na Target ontem. E eu vou ver... É parecido com esse que eu tenho. Eu ainda não encontrei também uma dresser que cai pra minha televisão. Que ela é um pouco grande. Então tá essa bagunça por enquanto. E eu vou tentar montar isso hoje. Aí este daqui, eu quero colocar aqui nessa parte. Que eu acho que vai caber certinho. Aí aqui eu vou colocar as minhas bolsas, entendeu? Essas coisas aqui, elas vão sumir daí. Né? Que é meu frigobar. Talvez eu coloque lá pra fora. E, bom, e tá essa bagunça generalizada aqui. Isso aqui que eu quero organizar um pouco agora também. Que eu comprei ontem. Umas coisas no Target. E é isso, gente. Eu vou só trocar de roupa. Na verdade, eu queria até com essa roupa. Mas acho que tá um pouco muito a dançando. É pra ir conversar com o advogado, né? Então, talvez eu vou colocar uma calça jeans. E tá chovendo lá fora. Acho que eu vou colocar uma blusa de moletom mesmo. Não sei ainda. Olá! Olá! Gente, chegou agora em casa. Passei pra buscar o bebê. Né? Fala, conta pra galera que você ficou fazendo uma criação hoje. Conta que você fez uma criação hoje, na babá. Olha só. Vocês tão vendo, né? Vou fazer um bolinho, gente. De white, 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 white cake mix. Eu sempre coloco um pouco de cinnamon pra ficar mais gostoso também. Gente, a minha cabeça tá doendo desde a hora que eu acordei. Eu fui trabalhar de aumento dor de cabeça. Aí eu tomei remédio. Aí eu voltei. Minha cabeça ainda estava doendo. Eu acho que é estresse. Fiz um bolinho. E eu fiz também um pão na... Como chama isso? Tipo, um pão tosado? Hum... Tu quer? Vamos sobrar? Um piso. Hum... Ó, tá quente? Cuidado, ok? Pronto, gente. Agora sim eu vou montar esse móvel aqui que eu tinha montado pra vocês mais cedo. Ai, eu espero que não seja tão difícil de montar. Sério. Tá quente. Aparentemente eu vou precisar de um martelo e uma chapinha de fenda. E não vou precisar do... Do bumbum. Como chama isso? Parafusadeira? Não vai precisar. Oi. Por que será que é isso, hein? É mal, meu Deus. É mal, meu Deus. É mal. Eu acho que eu vou deixar aqui nessa parte. O que é? Eu não sei se eu vou deixar aqui nessa parede. Eu achei que ele fosse um pouquinho mais alto, na verdade. Ou se eu vou colocar lá do outro lado, em cima da minha bancada. Bom, gente, eu vou deixar por aqui mesmo, por enquanto. Bom, gente, eu deixei então aqui, por enquanto. E eu acho que eu vou pegar esse negócio de planta. Eu acho que eu vou colocar aqui em cima. Olha só, o que vocês acham que fica melhor? Com a planta ali em cima? Ou com a vela? Olha, eu coloquei a vela agora. Não sei, amigas, qual que fica melhor. Eu vou deixar a plantinha por enquanto. E a vela que é menorzinha, eu vou deixar pra cá. Gente, eu mudei de lugar. Tirei daqui. E coloquei aqui do lado, ó. Da televisão. Ainda tenho que arrumar. Essa parede é estranha, porque ela é assim na diagonal, sabe? Aí, tipo, aqui pra cá ela porta. Aí, por isso que eu coloquei pra cá, pra ver se ocupa menos espaço, sabe? E, enfim, gente. É isso. Tá por aqui. Por enquanto, eu vou me arrumar pra ir na academia. Meu Deus, eu tô pensando maluca. Eu tô muito estressada hoje, gente. Eu preciso me distrair. Então, eu vou na academia um pouco. Eu não sei. Sabe quando você não consegue quem sei o quê? Quem é mãe, eu acho que talvez vai entender melhor. Mas sabe quando você não consegue, assim, ouvir a voz do seu filho? Pois é. Eu tô assim hoje, gente. Sério. Tipo, ele me chama a cada cinco minutos, sabe? Cada hora tem pra fazer uma coisa e tá com fome. E quer isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E mexe naquilo outro e quebra. Gente, sério. Eu tô por aqui já. Coitado, né? Mas eu vou me arrumar agora pra ir na academia um pouco. Pra eu voltar pra minha casa, fazer janta e dormir. Oi, amigas. Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira. Eu esqueci de terminar de gravar ontem. Acho que o último take que eu fiz foi falando que eu fui pra academia, né? Que eu ia pra academia. Eu fui pra academia. Aí eu cheguei em casa, eu fiz janta ainda. E eu tava com muito sono. E eu e o Percy, a gente dormiu. Tipo, eu deitou pra dormir. Era nove, meia da noite, sabe? Aí eu acabei esquecendo de gravar pra vocês. Mas, gente, olha só. Eu tava num dilema, assim, pra conseguir editar o podcast. Eu acho que minha bateria está acabando, inclusive. Mas eu não tava conseguindo editar o podcast que eu tinha gravado. Faz, tipo, duas semanas eu gravei. Eu não tava conseguindo editar. Porque eu tava com falta de armazenamento nos dois computadores que eu tenho. Os dois notebooks. No meu celular. Comprei esse... Ai, como chama isso? HD externa, né? Comprei a HD externa pra tentar passar tudo pra cá. Passei tudo do meu celular. E mesmo assim, eu não tava conseguindo espaço. E, bom, gente. O meu pai, ele conseguiu, então, um notebook pra mim. Que é dele mesmo. Que ele não usa mais. E aí, ele formatou, né? Um notebook pra mim. E aí, ao que parece, ele tá funcionando super bem até o momento, né? Vamos ver na hora de salvar o vídeo. Acho que vai ser a terceira vez que eu vou editar um podcast de uma hora. Terceira vez, gente. Isso dura... Nossa, é muito tempo. Tipo, muito assim no meu tempo. Eu ia ter uma cliente agora, às cinco horas. Só que ela acabou cancelando. Aí eu achei essa oportunidade perfeita pra tentar editar meu podcast. Que eu quero só pra vocês aí nessa semana. Então, acho que é isso que eu vou fazer hoje. Como amanhã eu não trabalho de manhã. Quer dizer, eu vou ir fazer uma publi às dez da manhã. Acho que eu vou até levar vocês comigo. Pra poder mostrar como que vai ser. Tenho que colocar minha câmera pra carregar. Mas eu vou fazer uma publi às dez da manhã. Às três da tarde, terapia. E à noite eu tenho uma cliente. E, enfim. Eu tô, gente, aqui na parte do estúdio. Não liguei a bagunça que eu tô usando a maca, sabe? Pra poder editar aqui. E aí, eu tô com esse notebook aqui que é gigante. E eu tô tentando editar agora o podcast. Tá com 54 minutos até o momento. Mas eu já vou cortar algumas coisas, né? Pra não ficar muito longo. Gente, eu falo demais. Eu fico repetindo a mesma coisa. Eu sou péssima. O Percy tá dormindo ali no meu quarto. E eu preciso arrumar o estúdio, ó. Eu, como eu montei ontem, né? Aquele negócio que eu mostrei pra vocês. Isso aqui tava lá no meu quarto. Eu vou tirar e vou colocar aqui na parte do estúdio. Não sei se eu vou fazer isso hoje ainda. Se eu fizer, eu mostro pra vocês. Olha, gente. A Márcia, eu tô tentando segurar ela. Ela quer de qualquer jeito subir em cima do notebook. Falar sério, né? Gente, são sete e cinco da noite. Faz duas horas que eu tava editando esse podcast. Mas consegui, gente. Tô salvando ele agora. Aparentemente vai dar certo dessa vez. Porque nas outras vezes é o problema que não queria salvar, né? O vídeo de tão longo. E é isso, gente. Tô aqui com o Percy. Eu vou dar um banho nele. Ficar com ele um pouquinho agora. Brincar com ele. Eu lembrei que eu tenho roupa pra colocar pra secar, gente. Eu sempre esqueço as roupas na máquina. Tipo, a máquina lava e aí fica aqui mofando a roupa. Pra secar. E é bem as roupas do Percy. Esse final de semana ele vai pro pai dele. E eu tenho que mandar as roupas, gente. Se acredita, o pai não tem a capacidade de comprar roupa pro menino. Eu tenho que ficar fazendo mochilão pro moleque levar. Vou aproveitar pra lavar mais roupa. Deixa eu fazer um dogeando agora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.